Música Vem, com a gente cantar, olá Vem, traz a porta e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Pra melhor andar virar sem falar Música Vem, vem, descobri os segredos do samba Vem, com a gente cantar, olá Vem, traz a porta e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Pra melhor andar virar sem falar Música 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 From payday to payday you dayday I say you dilly, you dally up a discotheque Man you sweatin to death same way Bad girls and punky boys Masquerading Stump parading Shaking up the disco body At the boogie on down to the ground And you naa give a damn for the culture You naa give a damn for your culture You naa give a damn for your culture You naa give a damn for your culture I go to the disco I go to the disco Começa no mar e vai até o sol E sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol E sal e sol eu sou Bato a figa Traz sorte o amuleto É quem manda Segura e avante com minha demanda De corpo fechado Que nem cadeado Um escudo blindado E abençoado Calçada na fé e na esperança Meu voo vai bem mais longe Até onde meu impulso alcança Mesmo sabendo bem Há quantas esse mundo sangra Às vezes anda E às vezes desanda Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol E sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol E sal e sol eu sou Tem que morrer Tem que suar Tem que morrer Musculação Respiração Ata o bumbum Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois, três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem, vem brilhar Mais ser uma estrema Sobre o sol Estrema Mais ser Mais brilhante do que o sol Se mostrar Se mostrar Mais ser Deus no céu Na terra E cantar Mais ser Tudo Tudo Um, dois, três Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Ata o bumbum Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem, vem brilhar Mais ser Uma estrela Sob o sol Estrela Mais ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais ser Deus no céu Na terra Eu encantar Mais ser Tudo Por um dia Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arno com bumbum Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá, vamos lá Vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto Um, dois e três Um, dois e três Um, dois e três Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3, MASH IT UP! 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 4, MASH IT UP! 3, MASH IT UP! 4, MASH IT UP! 4, MASH IT UP! 4, MASH IT UP! 5, MASH IT UP! 4, MASH IT UP! 5, MASH IT UP! 5, MASH IT UP! Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Cosa, mama Cosa, mama Cosa, cosa Cosa, mama Cosa, cosa Cosa, mama Cosa, cosa Cosa, mama 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.